Minha vida vale a pena porque amo muito algumas pessoas e sou amado por elas. Viver bem, no meu caso, é um imperativo moral. Devo me manter vivo e saudável para dar e receber o amor dessas pessoas. Essa para mim é a grande diferença entre estar vivo ou morto. Minha morte geraria muito sofrimento para essas pessoas, as quais posso contar nos dedos de uma mão. Para o restante das pessoas, sou tranquilamente substituível. Vou ser ainda mais claro. Se alguém chegasse agora para mim e me dissesse, você vai morrer, você vai apagar, instantaneamente, sem dor. Nesse caso, a minha maior aflição seria imaginar como a minha mãe iria conviver com isso, com mais um filho morto. Depois eu iria pensar em minha filha e em minha esposa. Essas três pessoas são as que mais iriam sofrer com a minha morte. Elas me motivam a viver pelo que posso fazer por elas. Não penso em outra coisa. Não penso que sou jovem, que eu teria ainda muita coisa para curtir, para aproveitar. Nada disso. Acho que não tenho muito o que curtir ou aproveitar. Não penso dessa maneira. Para mim, estar vivo é um dever e não tem relação com esse tipo de questão. Quando penso somente em mim mesmo, sinto que tanto faz estar vivo ou estar morto. Se eu pensar somente em mim mesmo, vou desejar intensamente a morte. Morrendo por mim mesmo, não haveria o que lamentar, pois não haveria eu algum, não haveria Adriano algum para lamentar. Eu estaria morto. E não haveria também mal algum, pois eu já estaria morto. O grande problema da morte é para quem fica vivo sem aquela pessoa que ama. Outro ponto também é a questão da nossa insignificância frente à vastidão de tudo, da vastidão, da infinitude do universo, ou o próprio sofrimento e como o sofrimento faz com que a gente se sinta. E aí vem logo para mim uma frase mais ou menos assim. Existimos tão pouco na existência de tudo e existimos demais para nós mesmos. E aí também acabo me lembrando do quadrante de David Benatar, filósofo sul-africano. Temos aqui o cenário A, que é o cenário da existência, e o cenário B, que é da não existência. Então, uma coluna para a existência e uma coluna para a não existência. No caso, se X existe e há presença de sofrimento, isso é ruim. Na existência, a presença de prazer é bom. Quando o X nunca existiu, não existe, há o que então? A ausência de sofrimento. Isso é bom. Há também a ausência de prazer. E isso não é ruim. Há uma certa vantagem, então, no quadrante da esquerda. E isso está sendo debatido no contexto dos debates éticos em nível internacional. E, de alguma forma, foi proposto aí, é proposto por alguns filósofos como David Benatar, uma perspectiva que é a perspectiva do inatismo. Eles, inclusive, acreditam que não vale a pena fazer florescer muita vida nesse universo, porque a vida tem uma certa desvantagem em relação à não existência. A existência teria, no caso, essa desvantagem em relação à não existência. No caso da vida ser ciente, a vida de quem sofre. E se a pergunta é essa, se a vida vale a pena, logo a gente pensa na dualidade entre fato e valor. Os valores seriam intrinsecamente subjetivos e os fatos seriam objetivos. Portanto, a proposição de que a vida vale a pena, a proposição a vida vale a pena, essa proposição carece de objetividade, de universalidade. Não é possível afirmar isso de modo genérico, universal. Por outro lado, quando a gente pensa na possibilidade da existência de uma moral objetiva, na ideia, por exemplo, utilitarista, de que a diminuição do sofrimento no mundo seria o próprio bem, fazer o bem. Quando a gente pensa por aí, logo, existe talvez aí um ou alguns valores que seriam, de fato, verdadeiros. E logo me vem a lembrança também, uma consideração de Conte Sponville, que é assim. Se o valor é verdadeiro, como escapar da religião? Se não é, como escapar do niilismo? Se a verdade comanda, como escapar do dogmatismo? Se a verdade obedece, como escapar da sofística? E para quem não sabe o que é niilismo, vou pegar aqui a definição de Conte Sponville no dicionário filosófico dele. Ele coloca assim, O niilista é quem não crê em nada, nem mesmo no que existe. O niilismo é como uma religião negativa. Deus morreu levando consigo tudo o que pretendia fundar, o ser e o valor, o verdadeiro e o bem, o mundo e o homem. Não há nada mais além do nada. Em todo caso, nada que valha, nada que mereça ser amado ou defendido. Tudo se equivale e não vale nada. Para muitos, contudo, o que prova que o niilismo está errado é que se ele estivesse certo, a vida estaria errada. E os niilistas responderiam dessa forma, Mas quem está errado é a vida mesmo. A vida é um grande equívoco que não tem sentido nem vale a pena. Contudo, a condição para ser niilista é estar vivo. Então, a vida está certa. Quero finalizar com um texto que escrevi, um pouco poético, O qual, de alguma forma, se contrapõe a uma perspectiva de Schopenhauer, vamos dizer assim. Quando o sofrimento chega, a vida dá uma freada brusca e tudo começa a andar devagar. Tudo se demora e pesa. E aí você é, integralmente e sem fuga, toda a dor que você vivencia. Quando essa parte mais extrema do sofrimento passa, começa uma outra, menos aguda, a fase do eco do sofrimento passado. É nessa hora que o cobertor do amor dos outros por nós exerce uma função decisiva. Se esse cobertor for efetivo, real e acolhedor, sentiremos que, apesar de toda a dor e injustiça do mundo, a vida vale a pena. E isso não é migalha de prazer, mergulhada na sopa de sofrimento da existência, a nos iludir. É, na verdade, a base, muitas vezes sutil, de uma vida feliz.